Te garanto que você vai ser, assim, inesquecível. O seu presente vai ser, assim, um dos melhores que ele recebeu. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de presentes pra homens. Rola essa parada aí de que é muito mais fácil dar um presente pra mulher do que dar um presente pro homem. Gente, isso não é verdade. Também é fácil presentear homens. E eu vou te dar 10 dicas aqui que qualquer homem aí, seja seu namorado, seu pai, seu amigo, seu irmão, seu primo, qualquer homem aí perto de você, eu tenho certeza que eles gostariam de ganhar qualquer um desses 10 presentes que eu vou falar aqui em qualquer época. Pode ser dia dos namorados, dia dos pais, Natal. Pode escolher um desses 10 presentes que eu vou falar aqui. Primeiro presente que eu já quero começar falando aqui é um tênis. Cara, todo homem curte muito ganhar tênis. Você só tem que entender qual é o estilo desse cara pra você escolher o tênis, assim, né, que seja ideal pra ele ou que seja mais a cara dele. Eu vou falar aqui, o primeiro é o Adidas Stan Smith. Qualquer idade, qualquer estilo, o Adidas Stan Smith, se você comprar ele branco, esse tradicionalzão mesmo, que é com a parte de trás verde, qualquer homem, independente da idade, ele vai gostar desse tênis. Esse lance de dar almofadinha, escrito eu te amo, ou super pai, super namorado, ou dar caneca. Pode ser que as mulheres gostem de ganhar esse tipo de coisa pra guardar, mas vou ser real aqui com vocês. Homem não gosta de ganhar isso, porque isso não tem utilidade, a gente vai fazer o que com essa almofada? A gente não vai botar isso em cima da nossa cama. Então o cara vai guardar, botar lá no fundo do guarda-roupa, ocupar espaço, e aí não é legal. Então, assim, já vou começar aqui desmistificando isso daí. Ó, primeira dica aí já foi, que é o tênis, que é o Adidas Stan Smith, pode ir nesse, que assim, é certo, independente do estilo e da idade que esse cara tem. Outro tênis também, que é bem versátil pra qualquer idade. Não, esse aqui já é mais pro cara, se ele for mais jovem e tal, dependendo se ele for um pouco mais velho, pode ser que ele não curta esse estilo de tênis aqui, que é o Nike Force One. Esse tênis aqui, ele é muito estiloso, você pode comprar o branco, existem várias versões, mas vai no branco, que é o mais certo ali desse cara gostar. E o clássico aqui, né, vai depender também do teu bolso, o quanto que você tá querendo investir, o quanto que você tá querendo agradar esse cara. Tem também o Jordan, né? Pô, cara, quem não iria gostar de ganhar um Jordan? E aí, gente, existem várias cores de Jordan, tô deixando passar aqui. Então, você vai ver ali a cor, depende se você conhece, vê a cor que ele gosta e tal. Então, você vai escolher o Jordan ali e seja mais de acordo com o estilo desse cara que você quer presentear. Quarta dica de presente que você pode dar pra qualquer homem, que eu tenho certeza que vai ser muito útil e ele vai gostar bastante, é uma camiseta básica. E aí, ela pode ser preta, pode ser branca, pode ser azul marinho. A minha dica é que você fique nessas cores mais neutras, sabe? Porque não corre o risco ali, de repente, de você dar uma cor, de repente, muito chamativa, o cara não curte cor chamativa. Porque, assim, raramente um cara não vai gostar de uma camiseta básica preta, branca e azul marinho. Então, essas três aqui você pode atirar, com certeza que ele vai gostar. E aí, agora essa daqui que eu tô, que é uma camiseta básica azul marinho, essa daqui é da Insider, eu vou deixar aqui embaixo o link direto da Insider, cupom de desconto também, que é TI12, te dá 12% de desconto. Lembrando que as camisetas da Insider, além de serem super estilosas, elas são tecnológicas, ou seja, essa malha aqui não amarrota. Então, se é um cara que não tem muito tempo, ou, tipo, você vê que o cara tá sempre andando amarrotado, dá uma camiseta da Insider, que pelo menos quando ele tiver com essa camiseta, ele não vai sair amarrotado por aí, porque é um tecido que não amarrota, ele é anti-odor, anti-bacteriano, então não vai ficar fedendo, não é aquela camiseta que tem que lavar com muita frequência. E assim, gente, as roupas, elas têm que ser lavadas só quando elas estão sujas, ou quando elas estão suja, né, de sujeira, de você olhar e ver sujeira, ou quando ela tá fedendo. E aí as camisetas da Insider, gente, elas não ficam fedendo assim com facilidade, justamente, ó o louco passando aqui, justamente por ela ter esse tecido antibacteriano. Então, cara, não tem necessidade, se você tem uma camiseta da Insider, eu te garanto, você não precisa lavar ela todas as vezes que você usa. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que são dicas pra fazer as suas roupas durarem mais, vou deixar esse vídeo linkado aqui, lá eu dou várias dicas, e uma das dicas é essa, você não lavar as roupas todas as vezes que você usa. É você lavar só quando realmente tem a necessidade de lavar. Quinta dica de presente que você pode dar, que qualquer homem vai gostar, é uma bermuda com cor neutra também, uma bermuda preta, ou uma bermuda que seja um verde bem fechado. A branca, nesse caso, que já não entra muito, porque pode ser que o cara não curta usar branco na parte de baixo, porque suja mais e tal, então fica só, tipo, na bermuda preta, ou na bermuda um verde bem fechado, ou de tons mais básicos, que aí a probabilidade de você acertar é muito maior. E aí, aproveitando que eu já tava falando dos produtos da Insider, das camisetas, a Insider também tem bermudas, e elas vão na mesma pegada do tecido tecnológico, que não amassa, que é anti-odor, antibacteriano, então, quando você entrar lá no site da Insider, você vai ver que tem vários produtos lá, várias coisas, tem meia, tem cueca, então, de repente, pode ser interessante você fazer um combo, porque são roupas que vão durar muito tempo, e são roupas que vestem muito bem, dependente do corpo dele, porque o caimento das camisetas da Insider são, assim, surpreendentes. Próxima dica que eu quero dar aqui são perfumes, só que perfume tem que ter um pouco de cuidado, porque existem, né, variações aí de fragrância, de perfume, então, você tem que conhecer um pouco mais esse cara na hora de você escolher um perfume pra ele. Mas, eu vou dar três dicas de perfume aqui, porque são quase unânime entre os homens. O primeiro é esse aqui, que é o 212 Men. Existem vários 212, mas esse aqui, o Men, é um que, assim, a maioria dos caras costumam gostar muito, tanto é que, é, esses dias eu abri um bazar lá no meu Instagram. Caso você não me siga lá no Instagram, me segue lá no Instagram, porque, às vezes, eu faço bazar por lá, tem outros tipos de conteúdo, então, eu tava fazendo um bazar, e eu coloquei o meu 212 VIP Black pra vender, e aí, a galera tinha visto que eu tinha esse aqui, ficou todo mundo pedindo pra eu botar esse aqui, mas, cara, 212 Men, eu não boto pra vender, porque, gente, eu gosto muito desse perfume. Ele é um perfume mais cítrico, eu curto esse perfume aqui pra usar no verão, então, tem mais ou menos a data aí que você vai presentear. Se for próximo do verão, ou se você mora num lugar muito quente, pode arriscar no 212 Men, que eu tenho certeza que ele vai curtir. Outro perfume também, que tem uma pegada bem de verão, é esse daqui. Ah, esse 212 aqui, ele é da Carolina Herrera. E aí, próxima dica de perfume que eu quero falar aqui, é esse daqui, ó, que é da Paco Rabanne, que é o Phantom. Todo mundo que eu conheço gosta dessa fragrância aqui. Ele tem uma pegada mais cítrica, indo pro doce, mas ele não é um perfume doce. E, assim, eu afirmo que não é, porque eu não gosto de perfume doce. Ele não é. Na hora que você passa, ele é um pouco cítrico, ele tem umas notas de pera, e aí você sente um adocicado, mas, assim, logo passa, sabe? São só as notas de entrada. Depois, ele fica mais cítrico. E a fixação desse perfume aqui, ele é muito bom. Esse aqui já é uma transição. Dá pra usar no verão, no outono, até no inverno. Mas, assim, ele é um perfume mais fresco. Eu curto mais usar em dias mais quentes e não dias tão frios. Que é o caso desse daqui, que é o Savage da Dior. Só que, assim, vamos lá. Esse dos três que eu mostrei aqui, o Savage da Dior, se esse cara não gosta de perfume muito forte, ou se ele tem algum tipo de alergia, esse aqui, tira da sua lista. Mas, se ele é um cara que gosta de perfume, você sabe que ele gosta de, sabe, tá sempre usando perfume e tal, gosta de perfumes fortes, pode arriscar esse aqui. Na minha opinião, ele já combina mais com o inverno ou pra usar à noite. Não é um perfume pra dia quente, usar durante o dia, porque ele é um perfume muito intenso, sabe? Ele é um perfume marcante demais. E aí, se tiver muito calor, pode ser que ele fique um pouco sufocante. Então, dependendo da data aí, ou se esse cara costuma sair muito à noite e tal, pode dar esse aqui, o Savage da Dior, que eu tenho certeza que ele vai gostar demais e vai te agradecer muito por esse presente. Próxima dica de presente que os caras gostam muito de ganhar. Cara, eu gosto muito de ganhar boné. Sério, eu curto demais. E aí, a minha dica aqui, no lance do boné, é você apostar em cores mais neutras, em cores fechadas. Porque, né, de repente, você vai dar um boné vermelho, um boné amarelo, um boné azul muito claro, pode ser que não seja a vibe desse cara. Mas se você tem um boné numa cor, tipo esse aqui, ó, que é azul marinho ou um preto, a probabilidade dele gostar acaba sendo muito maior. A não ser que você já conheça bem ele, sabe? Tipo assim, pô, não, ele vai curtir um boné com uma cor mais forte. Amarelo, um verde. Aí você vai e aposta nesses aí. Mas, a minha sugestão pra você, assim, acertar, é você ir num boné numa cor mais fechada, estilo esse daqui. Esse aqui é da New Era, que é um boné que tá super hypado agora. Então, a minha sugestão, né, são bonés e bonés interessantes, né? Não adianta você, de repente, comprar um boné na feirinha. E aí pode ser que, pô, não vai ficar um caimento legal. Tipo, esse boné aqui, ele veste muito bem. Eu gosto demais. Esse aqui é um boné com modelo trucker. Geralmente, quando eu apareço no Instagram com ele, a maioria dos caras curtem, pô, que boné maneiro e tal. Tenho certeza que ele vai gostar. Décima e última dica que eu quero dar aqui é o seguinte. De repente, você assistiu esses vídeos aqui, tem pelo de look voando. Você assistiu esse vídeo aqui, viu essas dicas e falou, tipo, pô, beleza, Thiago. Realmente, o meu namorado, o meu irmão, o meu pai, o meu amigo, iria gostar de qualquer um desses presentes que você falou aí. Mas, no momento, eu tô sem grana. Não tenho como comprar esses presentes aí. Nada disso aí que você falou. Então, a minha sugestão é o seguinte. Você pode dar algum bom chocolate ali, que, de repente, é barato. Vai valer pra você não passar em branco, mas você não vai ser marcante em nada. Então, de repente, se você quiser ser marcante, a minha sugestão é você focar na experiência. Então, de repente, chama ele pra jantar, pra almoçar na tua casa, ou faz um jantar, ou um almoço surpresa na casa dele, ou na tua. E aí, não precisa ser aquela parada toda elaborada. Pode ser a comida que você tiver condições de fazer. Mas, você pode ter certeza que proporcionar essa experiência de que você cozinhou pra ele, separou aquele tempo pra estar junto, vai ser uma experiência pra ele, vai ser marcante. E aí, né, se você conseguir unir essa décima e última dica aqui da experiência com algum desses presentes que eu falei aqui, eu te garanto que você vai ser, assim, inesquecível. Porque, assim, o ser humano, ele é feito de experiências. Então, se você proporcionar uma experiência na hora de você entregar esse presente, ou que o presente seja a sua experiência, né, dependendo das suas condições aí, não tem problema. Mas você vai ser marcante e, assim, vai ser legal. Ele vai ficar muito feliz com isso. E não esquece que eu deixei aqui embaixo um cupom de desconto, que é TI12, que vai te dar 12% de desconto em qualquer produto lá no site da Insider, ainda pra te dar uma moral aí, pra você conseguir presentear esse cara, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo a almofadinha. Pra você gravar que, tipo, o cara, cancela a almofadinha, porque não é legal. Isso só ocupa espaço no nosso guarda-roupa e não tem muita utilidade. Então, se você consegue unir ali o sentimental com a utilidade, vai ser top, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí